Oi, gente! Bem-vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre séries. Gente, eu amo sério. Eu sou louca da série. Sério. Eu tô muito ansiosa com esse vídeo. Tô muito feliz de estar gravando. Então, vamos gravar logo, meu filho. Vamos começar a falar... Ah! É uma série, velho. Vamos lá falar sobre minhas séries preferidas. As séries que eu já vi, o que eu achei delas. Então, vamos lá. A primeira série que eu vi foi Horus de Daniel Black. E, gente, vocês sabem que eu não falo inglês. Então, eu me adoro aqui se eu falo alguma coisa errada. Então, como eu já disse, a primeira é Horus de Daniel Black. E ela é muito legal. Ela é meio pornolenta. Então, se você é menor de... Aos 15 anos, tu não assiste não, entendeu? Ela é meio pornolentazinha. Mas é muito da hora. E ela se passa dentro de uma prisão pra mulheres. E aí, as mulheres ficam lá. E aí, cara, é muito da hora. Acontece várias paradas. Eu não sei explicar, né? Porque vocês sabem que eu sou muito ótima pra explicar as coisas. Deveria ser professora. Mas, enfim, ela é muito da hora. Aí tem vários detentos. E você se apaixona pelos detentos. Porque a cara de detento é especial pro motivo. E aí você descobre as histórias dela. E, cara, é muito da hora. Assiste que vocês não vão se arrepender. Ela tem 4 temporadas até agora na Netflix. E vai lançar a quinta esse ano, se eu não me engano, em março. Então, cara, ai meu coração. Tô louca que lança logo. Porque ela é muito da hora. A segunda série que eu vi e a minha preferida de todas até agora é PLL. Que eu nem vou tentar falar o nome dela. Que parece Pirulito Light. Porque, gente, é muito difícil falar. Pirulito Liarés. É alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos falar PLL mesmo. Gente, PLL é muito legal. São 5 garotas. Aí uma tá morta. Entendeu? Ela é morta. São 5 garotas. A Emily, a Ari, a Spencer, a Alison e a Hannah. E, gente, elas são muito da hora. E a principal delas, que é a Alison. A Alison resolve organizar uma festa do pijão pra elas comemorarem e tal. E na casa da Alison tem tipo um celeiro. E aí quando todas as garotas dormem, a Alison resolve sair, fazer umas loucurinhas. Ela desaparece, fica sumida por, se eu não me engano, 3 anos. E aí descobrem que ela tá morta e acham o corpo dela. E nisso, no velório, as 4 melhores amigas dela vão pro velório e tal. E na saída, elas recebem as seguintes mensagens todas de uma vez só. Eu ainda estou aqui, vadias. A. A é o principal de tudo. O nome da pessoa é A. Ela se identifica na série como A. Todas as mensagens que ela vem recebendo é com A. E aí esse A ou essa A vai perturbando ela a série inteira. E meio que o seu objetivo da série é descobrir quem é A. E gente, essa série é muito legal. Só vocês viram pra saber. Vocês vão amar. Sério, essa série é muito legal. Meu Deus do céu. É o meu preferido. A terceira série é 3%, que é brasileira e nem parece que é brasileira de tão boa. Brasil, tu tá me surpreendendo, hein? São dois mundos diferentes. E aí é um mundo muito pobre e tal. E eles se alimentam de tipo maçã, de fruta, essas coisas. Não tem comida direito. Não tem roupa decente. São todas rasgadas e tal. É um mundo muito, muito, muito pobre. E aí tem um novo mundo, né? E nesse meio vem uma prova. E de zero a 20 anos, se eu não me engano, você tem que fazer essa prova pra tentar passar pra outro mundo. O objetivo da vida das pessoas que moram do lado de cá é passar pro lado de lá. No meio desse mundo tem tipo uma... meio que uma cabine gigante. Eu não sei o nome daquilo, mas é o lugar onde são feitas as provas. E o objetivo é você passar do lado de cá pro lado de lá fazendo essa prova. Só que não é uma prova na folha terrórica. São provas sinistras. São provas de adrenalina. Provas que você pode morrer fazendo as suas provas. E na série vai acontecendo várias coisas. Você vai vendo as provas. Gente, a série é incrível. E por enquanto, infelizmente, só tem oito episódios da primeira temporada. Ainda vai lançar a segunda, terceira, quarta, não sei até quando vai. Tá pra lançar esse ano, graças a Deus, também, né? E a série é uma das minhas preferidas também. Eu me apaixonei nessa. A terceira é The Hungry's, ou The 100, do jeito que você quiser falar. E ela é muito legal também. Porque ela se passa, tipo, num universo e tal. O mundo acabou. E aí, todo mundo pro espaço e tal. Tipo, numa nave gigante, todo mundo subiu pro espaço. Todo mundo não, né? Porque muita gente morreu. Só que aí, começou a acabar o ar da nave espacial gigante. E começou a acabar o ar. E eles precisam voltar pra Terra depois de 100 anos. Sendo que a Terra não era habitável. E já se passaram 100 anos depois do que aconteceu. Eu não sei direito o que aconteceu. Não sei se foi explosão e tal. Mas, enfim. A Terra, por enquanto, pra eles, não era habitável. E aí, eles lançaram 100 pessoas. Que, no caso, são bandidos de lá. Se você comer um paçoca fora de ordem, vai ser... Você vai ser castigado pra sempre. Você vai ficar na prisão de lá, entendeu? A nave é tudo muito certinho. E aí, esses 100 prisioneiros, vamos dizer assim, vieram pra Terra pra ver se é habitável. Se não fosse, eles iam se ferrar. Eles não estavam nem aí. Mas, enfim. Eles vieram. E aí, descobriram que a nave era, sim, habitável. E aí, eles lá, tentando mandar o sinal. Nananã, nananã, nananã. Descobrem que já tinha gente morando lá. Tinha sobreviventes. E aí, começa a série ser sinistra. E começam as lutas, as guerras. E bababá. Cara, é muito da hora. Porque mistura espaço. Com guerra daqui de baixo. Com sobrevivência. É muito legal, velho. Assiste. Depois, veio Prison Break na minha vida. Que, cara, é outra série sinistra. A série é assim. O irmão do cara foi preso por uma coisa que ele não fez. E aí, esse cara, ele tenta entrar dentro da prisão e resgatar o irmão dele. Entendeu? Fugir com o irmão dele na prisão. Pra não sei aonde tentar sumir do mundo. Porque o irmão dele, em alguns meses, seria morto. Seria, tipo, não ia mais ter prisão perpétua. Ele ia morrer mesmo. O cara lá dentro ia matar ele mesmo. E aí, ele entra dentro da prisão. Ele comete, tipo, um crime que, na verdade, não cometeu. Mas ele entra dentro da prisão. E ele descobre como fugir de lá. E, velho, esse cara é muito sinistro. Pois precisa assistir a série. E aí, ele... Cara, ele tendo que fugir da prisão. Aí, ele descobre coisas incríveis. Ai, velho. Eu amo essa série. Assistam, pelo amor de Deus. A próxima é The Walking Dead. Quem nunca ouviu falar dessa série, né? A série mais famosa do mundo entorno. E que muita gente não gosta. Mas eu amo essa série. Que é a sobrevivência mesmo. Matar zumbi. Fugir de zumbi. E aí, sobreviver. Achar comida. É muito da hora. A maior coisa de sobrevivência, sim. E eu amo essa série. Sendo que, na sétima temporada, faltando quatro episódios pra eu conseguir acompanhar na televisão. A bonita aqui enjoou da série. Porque o vilão ridículo, nojento, que eu odeio ele, entrou na série. E eu fiquei desanimada de ver. Mas, enfim, eu pretendo voltar. A próxima é American Horror Story. E, gente, essa série é muito da hora. Eu chamo série de Ash, porque a abreviação dela é isso. Então, eu chamo de Ash. Ninguém chama. Eu acho que só eu chamo de Ash. Mas, enfim. É American Horror Story. E ela é muito da hora. Ela é de terror e tal. É sinistra. Você tem que ter um cozinha pra ver ela. Porque, gente, essa série não é de Deus. Ainda mais eu, que sou uma pessoa cagada de medo de ter outras coisas. De noite, eu sofro pra dormir, né? Porque eu fico a madrugada inteira vendo. E quando eu vou dormir, eu sofro. Mas é muito legal. E o mais legal dela, que é o que eu acho, é que ela não é uma história só. A primeira temporada é uma história. A segunda é outra. A terceira é outra. E são os mesmos personagens. E é muito da hora. Sendo que a segunda temporada, gente, eu não tô curtindo muito. Eu tô vendo assim. Mas eu não tô curtindo. Eu amei mesmo a primeira. Então, assistam que é muito legal. A última, gente, é Lost. E, cara, eu amei Lost. Eu comecei a ver ontem. Ela é muito legal. Como eu amo sobrevivência, assim, o avião cai. E eles têm que sobreviver numa ilha. E nessa ilha acontecem várias coisas bizarras. Tipo, vários bichos que você nunca viu na sua vida. Acontece live. Vai acontecendo várias coisas bizarras. E eles têm que sobreviver. É muito da hora. Então é isso, gente. Eu sei que eu falo muito e que ficou muito embolado porque eu não sei explicar nada. Mas eu espero que vocês tenham entendido e que vocês vejam todas as séries. Porque são as melhores séries do mundo que eu vi até agora. E as séries que eu não falei aqui, eu ia até falar que são séries que eu vi e não gostei. Mas é melhor não falar, né? Porque são gostos diferentes. Vai que alguém quer me bater. Então é isso. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal, fazer parte dessa família. Pelo amor de Deus, te indica várias séries legal pra tu não se inscrever no meu canal, mulher. Se inscreve, nome de Jesus. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!